Música Os números são surpreendentes. 5 anos de trabalho, 800 horas de gravação, 60 mil pessoas provenientes de 70 nacionalidades envolvidas, 37 línguas, 3 mil leitores e 16 mil localidades. Uma obra multimidiática monumental que narra com imagens o Catecismo da Igreja Católica. 25 horas de gravações subdivididas em 46 episódios. Este é o resultado de um projeto patrocinado pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização e que, na Terra Santa, contou com a contribuição do Christian Media Center. Joe Koldriakas, diretor da obra, quis, por meio de imagens realizadas em todo o mundo, envolver mais de 200 profissionais dos cinco continentes. Um jeito de, através dos meios modernos, aproximar os jovens do Evangelho. O Evangelho e o Evangelho dos Jovens. Música 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 Música